Nota máxima no Enad, o jornalismo da Unify segue mostrando por que é considerado o quarto melhor do Estado e continua colocando bons profissionais no mercado de trabalho. Olha só esse exemplo. Diego Mendes é mais um exemplo de profissional formado pela Unify que está crescendo a cada dia no mercado de trabalho. Jornalista desde 2007, o jovem comunicador trabalhou no jornal O Município de São João da Boa Vista. Depois, foi para São Paulo, onde integrou um grupo de profissionais que fazia assessoria de uma das secretarias da Prefeitura paulistana. Em televisão, Diego começou na CNT, também na capital, atuando como produtor. Ele aproveita para dar umas dicas a quem pretende seguir carreira como jornalista de TV. É uma rotina... você acha que não vai ter uma rotina, mas é todo dia. Você acorda cedo, tem que ler jornal, tem que saber tudo o que acontece para chegar na redação, para chegar na TV e saber de tudo para você vender uma pauta, para você vender uma matéria, para começar a produzir, para começar o repórter a fazer. Então, assim, é bem desgastante. Você tem que viver 24 horas plugado na notícia, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque qualquer coisinha que acontece no Chile vai poder ser matéria aqui no Brasil. Então, tem que estar ligado em tudo o que acontece para tentar desenvolver alguma coisa para a TV, né? No caso específico de telejornalismo, o profissional lembra que, para a televisão, a produção da notícia tem características bem específicas. A TV depende muito de imagem, depende muito do entrevistado, das pessoas que compõem a matéria, da passagem do repórter, do talento do repórter. Então, você tem que prestar atenção tudo nisso, não só na notícia. Lógico que a notícia é o principal, mas você tem que saber se o que você vai fazer é bonito, se vai ser bonito para a pessoa ver, se vai estar bacana para passar na televisão. Depois de um trabalho rápido no SBT, também como produtor, Diego foi parar na Record São Paulo, onde é um dos integrantes da produção do telejornal SP no ar e do Fala Brasil. Ele aconselha os jovens estudantes de jornalismo a aproveitar as oportunidades de aprender com profissionais de mercado, que sempre têm uma bagagem muito rica de experiências práticas. E como tudo na vida, no jornalismo, informação deste tipo, que transmite conhecimento, vale ouro. Esperto é quem está atento a isso, não é, Diego? Tudo quanto é curso que aparecer, é legal porque esses cursos, tem muita gente que vem de televisão para dar esse curso. Eu já fiz curso com apresentadora da Globo, de esporte, já fiz curso com diretor da Gazeta. Então, esse pessoal que vai te dar mais experiência, que é também, às vezes, que cabe no teu bolso, é legal você ir fazendo isso aí. Quanto ao espaço aberto para que profissionais de outras áreas escrevam artigos, por exemplo, Diego acredita que esta democratização da informação é importante, mas que o jornalista precisa ir além de simplesmente escrever a sua opinião sobre algo. Para Diego, a formação acadêmica do jornalista é fundamental para que o profissional saiba como lidar com o que divulga. Não tem problema um médico vir escrever, ter uma coluna, um arquiteto. Não tem espaço para todo mundo. Mas o jornalista, ele aprende muito mais que isso. Ele aprende como lidar com a informação, porque você escrever um texto, qualquer um escreve, mas, assim, como lidar com a informação, ter essa responsabilidade de passar o que é de utilidade pública, e até na parte técnica, que é segurar o microfone, uma câmera, editar um vídeo, tirar uma foto, isso aí é só na faculdade de jornalismo mesmo que aprende.